Alô meu povo, tô aqui no camarim do Marcio Peluti. Olha com quem ele tô aqui, ó. Parceirão, o Alonso, é a gente boa. Vou subir agora no show do Marcio Peluti, produtor dele. Olha aí, Marcelo, o quê? Produtor. Produtor Marcio Peluti? Estourado. Vamos estourar agora? Vamos subir lá, ó. Olha que legal, chega arrepia, galera, chega arrepia. O negócio é gostoso de caralho. A roxeta, tô me vendo. Pague bem, você merece um prêmio, meu Deus. A roxeta, tô me vendo. Pague bem, você merece um prêmio. A roxeta, tô me vendo. Pague bem, você merece. Pague bem, você merece um prêmio. Tchau, tchau